O grupinho aqui vai apostando, já lendo o tapa, quer perder, leva o tapa, mas na partida só, né? Tem que começar aqui, perder, já vai dar o tapa. Duas paradas, duas, duas. O vídeo fica grande. Três e duas. É bom que fica grande, três paradas. Então, duas, assim, um ganhar, um... Duas partidas, então. É de negra, tipo de negra. É, é essa. Marca mais nada. É de primeiro, é de válvulas. É de prime negra. Ah, não sei os caras aí, lindo. Sim, como é o nome do carinha aqui? Como é que tem filho? E aquele lá é o inchado. Cara inchado, cara inchado. O cara inchado, o belly bond. O belly bond é o nequeira. Quem é o próximo? É o melhor, papi. É o próximo, droga. Você é o próximo. Subi minha longa. Só corta as partes. Só corta as partes. Não, mas é, é, tipo, quem ficar na finaura, ela é porque... É, não é o tapa. Não é o tapa, não é o tapa. Fica esse par aqui, você não leva o tapa, viu? Isso aí já leva o tapa. Só que o lixo do Teixeira aqui ensinou, viu? Vamos lá, mano. Se não... Pra você nada ouvir, ensinou. Se não, o vidro fica grande demais. Era bem uma partida sua, amanhã ficar doendo. É, Zaito. Mota a bola, xim. É o Zaroim, viu? É, Zaroim. Zaroim, né? Zaroim, vem cá, Zaroim. Pode ver a câmera, não, é? Não, não. É, Zaroim. Falando nem negócio, ela vai sair xim, né? Não sai xim, né? Não sai xim, né? O diva aqui... Que sobra aí, Zaroim. Nego Teixeira? Seu Nego Teixeira tá caindo muito da trapa. Não vai xingar aí, não, Nego Teixeira. Boa. Vai, pega lá. Vai, Zinha. Você sai do tapa. Você é o melhor, Zinha. Você é o melhor. Vai, Nego Teixeira. Ai, minhas costelas. Ô, beribonde é... Beribonde? Beribonde? Certa beribonde. Mas outra chance aí, beribonde. Toma, toma. Vai, caixa. E tá roubando a... a... a camisa? É duas de João Mestre. Hã? É duas. É de duas? É de duas. Hã? Da frente de... É de prime nega. Desgraça da frente. É Primeiro, Beribonde. É Prime Negra, mano. Nego Teixeira tá caindo. Se o Xinha ganhar agora, você dá o tapa. Se você ganhar, vai outro de novo. É Prime Negra aí, galera. Olha essa porra. Tem que ser de garra aí, viu? Garra? É de uma casinha? É um jogo, senhor. Eu quero que tu ganhe, viu? É um tapa de cada um, ó. Mas é doido. Então vai descartimar, hein, parceiro. Ué, mas é só uma faca que a casa já ganhou seu lugar. Ele tá igual seu Login. Ele fez que vai descolar, meu parção. Meu parção, não sei dizer nem assim. Meu parção, não sei dizer nem assim. O que aconteceu, né? Login, nós faz nossa mansão Miranda, mano. Relaxa. Eu vou anunciar o jogo. E vai o Beribond. O Beribond mirou. E vai finar. Passou, Xinha. Passa o final não. Pra quem não sabe a regra do jogo é três bolinhas. O bolão, né? Claro. Não vai jogar esse bolão. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Eu sei ensinar, né? Entendeu? O que é que o desenho? Dá as costas, vai. E o Beribond? O cara tá enxado na aritinha, não. É Maribond mesmo. E o vento ajudou um pouquinho. E o Beribond? E o Beribond? E o Beribond? Neck Teixeira. Tá. Sai, Israel. Mostra o campeão, vai. O campeão. Neck Teixeira.